E aí, o pedido de Tietchan, a bola bateu, aí virou. O pedido de Tietchan conseguiu, quantas jogas você tem? Foi, foi mais vingador das ali do campo, foi muito longe do fio do gol. Primeira jogada do jogo, jogo corrido da equipe do São Paulo Storne. A jogada certa, jogada de volta. A gente tem que enfrentar a equipe da equipe do São Paulo Storne. A gente tem que enfrentar a equipe do São Paulo Storne. A equipe do São Paulo Storne, a equipe do Osser. De novo, de novo, o Torne. Aplausos 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 E aí E aí A gente tem um grande avanço para conquistar o First Down. Mais uma chance agora, primeira para 10 para a equipe, o São Paulo Storne. Mais uma chance agora, um jogo aéreo único, você coloca lá do lado direito, um jogo aéreo único, o São Paulo Storne, na segunda colocação foi vice-campeão. Aí o Nicolás entrega a bola para o top, a cataclete, vai tentando o gol, 32 para o Pedro Storne. Já na linha de 5, pode ser que use de novo o Nicolás entrega o jogo terrestre, veio o Felipe, agora não tem o Felipe, agora não tem o Felipe, está criado pelo camisa número 83. O Rodrigo consegue fazer o tackle? Snap com o Nicolás, faz um passe. Aí a jogada é o Pei, que está sendo feito no fim do outro, é o 7. Para todo mundo aqui, não aparece, para o público que vem apagando o ingresso, não aparece. Então, é a posição do nosso. Aplausos No início do segundo quarto Um time de transformar era tão familiarizado, mas a gente não pode ver como um batalhão que prevista. Um batalhão exagerou a nossa empresa. É muito possível, mas um atalhão que já peguei muito, pois se eu fosse você quer que eu peguei muito. Esse o lançamento com um atalhão. Não sou eu queira muito, mas ele não um atalhão é tão familiarizado, a galera que já acompanha, já vai ficar nesse site. Um atalhão é muito melhor, mas para emagrecer ao nosso italhão. É muito melhor para eu conseguir. Não vai ter tudo o que era. Tem quem também comeu onde tem que fazer. Aplausos 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 Obrigado. Boa! Boa! Então, mano, você é umas 16, 17 anos. É, não tem nada. 17, 17. É, não tem nada. Boa! 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 Boa recuperada. Aguim. Gostinha. Tja numa estratégia. Muita ali, pessoal. Gostinha também. Tja de 1. Olha só, mano. これ que você acha, tá aqui, mano? Boa steve um tag. É isso aqui. 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 É isso. É isso aqui. É isso. 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 é? É isso. É isso. É isso. É isso.